A CIDADE NO BRASIL 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 FICAREMOS A CIDADE NO BRASIL 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 Mesmo querendo eu não vou me enganar Eu conheço os seus passos, eu conheço os seus erros Não há nada de novo, mas já somos paz Então não me chame, não olhe pra trás Que sentes não saber o que ouve de errado E o meu erro foi crer e estar ao seu lado Até estar ao seu lado A beleza era tudo que eu tinha que curar Porque eu dizia seu nome não me abandone jamais Jamais E aí Se inscreva no canal. 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 Eu não sei, enfim, tem um monte de questões e tal. Eu acho que o poder é uma coisa que está bem presente na relação a dois. Eu acho que é justamente o que faz uma relação a dois ser a mais perfeita possível. É quando esse jogo do poder inexiste. Quando, de repente, a troca é completa. E a maior parte das vezes, o que acontece é um puxando para um lado, o que acontece é um puxando para um lado, o outro puxando para um lado e gera atrito. Então, eu acho que algumas das canções a gente fala justamente sobre isso. E aí, eu acho que o tempo, o que acontece é um puxando para um lado, o outro puxando para um lado, o outro puxando para um lado, o outro puxando para um lado. E aí, eu acho que o tempo, o outro puxando para um lado. E aí, eu acho que o tempo, o outro puxando para um lado, o outro puxando para um lado, o outro puxando para um lado, o outro puxando para um lado. E aí, eu acho que o tempo, o outro puxando para um lado, o outro puxando para um lado, o outro puxando para um lado, o outro puxando para um lado. E aí, eu acho que o tempo, o outro puxando para um lado, 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 o outro puxando Próprio Teu Temos nosso próprio Teu Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acesas O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Deja vez Deja vez Não tenho medo do escuro Não tenho medo do escuro Traz o sonho pro mundo Quem já não queria Falando dessa bichismo A rarmos e os da mesma corria Oh! E a cidade Que tem braços abertos no cartão postal Com os punhos fechados na vida real Me nega oportunidades Mas não faz cura do mal Quero ouvir Alagado Straight down A esperança no bem Do mar Mas a arte é de viver A bebe A bebe A bebe A bebe A bebe A bebe O sol da manhã veio e isso desafia Nessa sonho do mundo quem já não queria Palavra dessa bicha esmarra os rios da mesma anunia E a cidade que tem braços abertos no cartão postal Com os punhos fechados da vida real E nega oportunidades, mas não faz cura do mal Palavra dessa bicha esmarra os rios da mesma anunia Mas a arte é de viver também 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 Precisamente a arte é de viver também Não faz cura do mal Mas a arte é de viver também Mas a arte é de viver também Alagado, street stuff Alagado, street stuff Mas pensa não vem em fuma Mas a arte é de viver na fé Mas a arte é de viver na fé Alagado, street stuff Mas pensa não vem em fuma Mas a arte é de viver na fé Mas a arte é de viver na fé Mas a arte é de viver na fé Oh 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 Tocsujá o corpo estendido no chão Em vez de um cima foto de um vôo Em vez de herejar uma traga de alguém E um silêncio servido de amê Nosso pai do lado depressa lotou Malandro junto com o trabalhador Um homem subiu na mesa do bar E fez discurso pra ver a dor Alacado, Springstown, na tela da parede A esperança não vem do mar A arte é de viver da festa A arte é de que? É de que? É de que? A arte é de que? 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 Alacado, Springstown, na tela da parede A esperança não vem do mar Mas a arte é de viver da fé Mas a arte é de viver da fé A água cada um é straight down A esperança não vem do mar Mas a arte é de viver da fé É de que? É de que? É de que? É de que? Eu acho que os dois conjuntos, apesar de muito diferentes entre si Que eles têm em comum o fato de eles serem tipicamente urbanos Eles têm a cara do Brasil de hoje Que não é a Gabriela Cravo Canela, não é Campo É um país basicamente urbano, tensamente urbano Onde as pessoas vão se amontoando desorganizadamente E eles refletem muito dessa desorganização Cada um de um jeito diferente Eles têm uma coisa muito moderna Que é o fato deles fazerem sucesso Sem terem que simplificar A música é simples Mas esse simples não é o oposto de sofisticado Nesse sentido, eu acho que eles são muito modernos e muito interessantes A música é muito importante 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 Mas nada Mas nada afirma Mas nada me deixa jogado Nada levanta aquele corpo jogado Nada trabalha aquele bar Nem na esquina aquela fila de cinema E nada mais me deixa jogado Nada Música Música A música é uma necessidade tão básica, é como comer mesmo para a gente, a gente precisa disso, isso é uma coisa fundamental. E eu vejo a mesma coisa com eles, com a Legião, porque a gente sabe como era antes do sucesso, a gente lembra como era. E a gente sabe a luta que é manter as coisas que a gente tinha antes e que eram importantes para a gente poder continuar criando. Eu acho que isso não traz muitas diferenças, porque de repente a gente sempre tem uma... A gente sempre sabe mais ou menos o que a gente está querendo fazer. E a gente tenta não se envolver muito com a máquina para não se perder. Música 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 Quando os Paralamas gravaram o primeiro disco, a gente pensou, não, é possível, é possível realmente, sabe, a gente pode gravar um disco, pode chegar, tipo assim, a ser uma banda de rock'n'roll e realmente, assim, e viver disso. É, do Paralamas eu gosto daquela coisa afro-brasileira, tal, uns ritmozinhos de lambada de vez em quando, e afro-caribenha também, tipo, reggae e tal, assim, vários estilos que o Paralamas oferece. É tão impossível quanto dois elefantes no fundo do mar, é tão improvável quanto dois elefantes sem respirar, dois elefantes. Não sei se hoje é ontem ou anteontem E do seu telefone eu não vi nem a cor Existe uma coisa que eu queria esquecer Existe Uma coisa que me dói lembrar Meu rosto e teu rosto rindo Dois elefantes no fundo do mar Me falaram de um trem Eu fui pra estação E do seu sorriso eu não vi nem a cor Existe 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 Uma coisa que me dói lembrar Teu rosto, teu rosto bojos Dois elefantes sem respirar E o tempo, e o tempo É um trem que está a passar Alguém te viu horrível, tava longe Um elefante pra lá e outro pra cá E o tempo, e o tempo É um trem que está a passar Alguém te viu horrível, tava longe Um elefante pra lá e outro pra cá É um trem que está a passar Alguém te viu horrível, tava longe Um elefante pra lá e outro pra cá Eu preciso falar, eu preciso daquilo É o meu canal, é a minha ligação, é o meu exorcismo das coisas que o mundo me manda e que eu sinto às vezes boas, às vezes ruins, mas enfim, transformar aquilo em música Pelo menos a juventude continua viva, né? Isso é fundamental Esse é o nosso país, e a gente vai ganhar ele, vai conquistar ele e a gente vai se dar bem, não é otimismo imbecil não, é realidade mesmo Sexo verbal, danagens, deixou a palavra só neus, e use-nos e seus Não quero lembrar que eu erro também Um dia pretendo tentar descobrir Por que é mais forte quem sabe mentir Não quero lembrar que eu minto também Feche a porta do seu quarto Esse toque no telefone pode ser ao fim Por que você quer falar por horas e horas e horas? A noite acabou Talvez tenhamos que fugir sem você Mas não há amor Quero contas e promessas Lembranças e historias Somos pássaros novos Eu quero dizer Eu quero dizer Amém. Ah, tocar junto com os Paralamas, isso é uma coisa que eles sempre quisem desde o começo. São duas bandas muito especiais. Paralamas, pra mim, é uma banda com muita sensibilidade. Uma sensibilidade pro que está acontecendo fora do Brasil e uma sensibilidade pro que está acontecendo dentro do Brasil. É uma banda com raízes e com antenas. E sobretudo com uma grande musicalidade. Eu admiro muito o que eles têm de profissional, de pesquisa, de trabalho no campo do som mesmo. Já a Legião é diferente pra mim. A Legião é expansão, a Legião é indignação. É vontade de dizer que desse jeito não está certo, que não pode continuar. Uma profunda identificação com as pessoas mais jovens no Brasil. Eles vão assistir o show e saem de lá animados. Eles sentem que existe gente que acha, como eles, que as coisas não estão muito bem. Meu grande sonho é ver um dia essa coisa um pouco mais combinada nos dois. A musicalidade, a pesquisa técnica do Paralamas e a indignação do Legião. Eu acho que seria uma coisa sensacional. É uma coisa sensacional. É uma coisa sensacional. É uma coisa sensacional. Não tem uma coisa sensacional. Eu não tenho muito tempo, mas o que eu sinto com você Não nos dá um tempo, de a gente se vê. E antes de ir até o seu, 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 seu E antes de ir até o seu, 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 seu E antes de ir até o seu, 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 seu E antes de ir até o seu A CIDADE NO BRASIL 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 Mas eu isso aqui não sou Esqueci de mim